Salve, salve senhoras e senhores, meu jovem, minha jovem, meninos e meninas, rapazes, a área em geral, eu sou o Sal, em mais uma live aqui no canal Pitadas do Sal, dessa vez vou bater um papo bacanésimo com o músico musicista, Clodoaldo Paiva, seja muito bem-vindo a Pitadas do Sal, Clodoaldo, como é que você está? Salve, 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 sal até de anteontem para trás, a gente estava numa marezinha de frio aqui já. Eu estou doido para que chegue esse frio aqui, porque eu não aguento mais calor, e aqui é muito. Eu não quero esse frio aqui não, cara. Não rola. Eu não troco Curitiba por nada, cara, mas tem uma coisa que eu não me adapto é com o frio. Quando eu estava no Nordeste, eu estava sorrindo a dar com pau. Se em 50 graus eu estava lá pulando da alegria. Eu sou um carioca que prefiro frio ao calor. Eu sou um carioca meio falsificado, eu digo isso para o pessoal. Enquanto a galera aqui está chegando, Clodoaldo, eu queria que você fizesse, se apresentasse aqui para a galera do Pitadas do Sal. Geralmente eu converso com músicos aqui, como você, falando dos seus trabalhos, de forma de um lançamento, um disco, uma música nova e tudo. E hoje é um tema muito bacana que eu estou muito feliz de trazer para o canal, que é sobre a indústria da música. Porque, de certa maneira, a gente sempre traz isso à tona, eu e os colaboradores aqui do canal, porque nós gostamos muito de música e ouvimos música há muito tempo, desde quando as gravadoras mandavam no pedaço, contratavam os artistas e faziam todo o trabalho de divulgação, de colocar um artista na mídia, né? E, obviamente, lucrava muito com isso. Então eu queria que você fizesse uma breve apresentação sua e a gente vai trocando uma ideia, eu vou te fazendo umas perguntas para a gente entender um pouco melhor aqui como é esse music business, né? O que a gente pode traduzir livremente aqui para a indústria da música. Exato. Bom, eu comecei na música com 10 anos de idade, profissionalmente com 14. Ano passado. A partir do... É, bem... Seis meses atrás. E de lá para cá, dos 14 anos para cá, eu venho trabalhando com banda baile, comecei a tocar em barzinho, fazer banda baile, formatura, banda show. Aqui no Sul, a gente tem a cultura tradicional, né? Gaúcha e tudo mais. Então a gente tocava essas músicas sertanejas, músicas gaúchas e tudo, até que eu fui para uma orquestra onde eu conheci o meu maestro, o meu mentor, maestro hoje da reserva do Exército, subtenente do Exército Brasileiro, o tenente Afonso Cid Júnior, que foi o meu segundo pai, assim, para a vida e o meu mentor na música. Então ele que me deu o encaminhamento e que fez eu acreditar que esse sonho era possível. E há 22 anos eu venho vivendo disso, venho trabalhando com isso. Durante esse processo com ele, eu fui fazendo aula com outros professores, fui tocando em outras bandas, tive uma banda chamada Terceiro Estado, a qual a gente foi apadrinhado pelo Rapa, então a gente lançou um CD com a produção do Tom Saboia, que era o produtor do Rapa, foi produtor do NX Zero e tudo mais, e com a produção em conjunto do Xandão do Rapa, que era o guitarrista. E a partir disso, a gente, no segundo CD, assinou o contrato com uma subsidiária da Sony, onde eu saí fora. Eu optei por não assinar o contrato justamente por entender do music business e saber onde aquilo ali ia acabar. E, infelizmente, eu saí da banda, a banda durou um ano e meio somente e não aguentou e acabou saindo. E, decorrente disso, eu continuei com o trabalho, continuei vivendo da música, continuei dando aula, tocando com outras bandas. Hoje eu tenho o meu instituto aqui em Curitiba, o Instituto de Bateria e Percussão Clodoaldo Paiva. Eu tenho uma especialização com pessoas especiais, então eu trabalho também com pessoas com autismo, com síndrome de Down, com TEA, enfim, várias síndromes e distúrbios, depressão, Alzheimer e tudo mais, a fim de dar uma qualidade de vida melhor para essas pessoas, de fazer com que a música, assim como salvou a minha vida, como me deu um rumo na vida, possa dar também uma alegria que seja para essas pessoas que precisam dessa qualidade de vida. E, assim, eu tenho seguido a minha vida, tocando, dando aula e estamos aí na labuta. Coisa boa. Parabéns, cara. Parabéns. Isso é muito bacana, assim, né? Você divulgar a arte e fazer essas ações, assim, eu acho super bonito. Uma coisa que sempre me intriga, Clodoaldo, é o seguinte, arte e negócios parecem duas coisas antagônicas para mim, sabe? Porque você lida com criação, com inspiração, né? Quando você vai tocar e tudo. Mas, ao mesmo tempo, diferente de 30 anos, né? Podemos dizer assim, ou 20 e poucos anos, o músico hoje necessariamente precisa entender do babado, né? Precisa entender do negócio porque ele não tem mais quem faça por ele. A não ser se ele for um músico com bala na agulha, como a gente diz, né? Com grana para contratar as pessoas para fazerem. Hoje, só para a galera que está entendendo que é mais leiga do que eu, o Clodoaldo é o especialista, mas eu acho o tema interessantíssimo e quero te explorar bem sobre isso, até para quem está entendendo, né? Está entendendo ou não? Está começando agora na carreira, e quer investir na carreira, isso é muito importante. Antigamente, no boom, né? Da música pop, considerando aí a segunda metade do século passado, né? A partir da década de 50, o estoura ali nos anos 60, 70, 80 e tal, a gravadora dominava a parada, né? Ela contratava o artista, ela gravava o artista, ela divulgava o artista, pagava o artista e ficava com a maior fatia do bolo, obviamente. Todas as gravadoras são uma empresa, não são uma ONG, né? Elas precisavam lucrar. Mas sempre havia a reclamação de vários artistas do repasse, né? Seja sob a venda de discos, os royalties e tudo, porque a gente sabe que os músicos mesmo, os artistas, quando a gente fala da música, ganhavam mais dinheiro fazendo shows, fazendo as gigs. Mas era importante o trabalho da gravadora para divulgar, para colocar o artista no rádio, numa trilha sonora de um filme, de uma novela e tudo, porque isso impulsionava as vendas dos álbuns, o artista se tornava mais conhecido, automaticamente passava a fazer mais shows. Na sua visão, hoje, quais são as habilidades essenciais que os músicos devem desenvolver, além do talento, obviamente, para ter sucesso na música, hoje em dia? Tá. Vamos começar do seguinte ponto. Vamos. Eu posso... Você quer que eu passe um sabão no negócio que eu vá de leve, ou que eu realmente abro o coração e a cabeça da galera? Porque, assim... O que você achar melhor. São coisas que, assim, o pessoal tem que aprender a digerir. Como você mesmo disse no início, música e arte, a arte e o negócio parecem ser coisas antagônicas. E tem momentos que ela vai ser, sim, antagônica, e tem momentos que ela tem que conversar em conjunto, tem que andar junto, trabalhar junto. Então, assim, primeiro de tudo, o músico ou o artista, ele tem que entender que tocar bem é uma obrigação. Sim. Ponto final. Não existe outra opção, se você quer viver de música, que não começar pelo tocar bem. Então, isso é o mínimo do mínimo. Se você não toca bem, já pare por aí primeiro e vai estudar. Um exemplo disso é a Metallica, antes de gravar o Black Album. Então, eles tomaram um baita, um esculacho do produtor e tiveram que se retirar porque o produtor falou, beleza, eu gravo o disco de vocês daqui a um ano, porque hoje vocês não têm competência para gravar comigo. E daqui a um ano, se vocês fizerem o que eu mandar, a gente vai fazer o melhor álbum de rock da história. Não à toa que a gente tem o Black Album decorrente de todo esse trabalho, com muito sacrifício. Então, assim, primeiro ponto, você tem que tocar bem, isso é obrigação. Segundo ponto, você não pode ser egocêntrico ao ponto de achar que a tua arte vai te salvar. E você colocar todas as tuas emoções e os teus ovos numa bandeja. Você não perde o direito de pensar, de colocar a tua emoção no estômago. De pensar com o estômago, de pensar com o rim, com o fígado, com o baço. Você tem que pensar com a cabeça, estrategicamente, entender o mercado e entender que, beleza, temos sete bilhões de pessoas no mundo. Não é todo mundo que vai gostar da tua arte. E por mais ruim que seja a tua arte, ela tem que ser tratada como um negócio para atingir as outras pessoas. E não como arte. Hoje, infelizmente, a música virou um produto. Um produto que gira e gera muito dinheiro em cima disso. Então, se a gente pega esse primeiro aspecto de que todo mundo que vai olhar para a minha música vai vê-la como um produto, então, como que eu quero que esse produto seja apresentado? E isso acaba resultando no que a gente tem hoje, que são as chamadas músicas miojo, que resolve tudo em três minutos, com uma letra muito ínfima, uma letra muito baixa, rápida de processar, com melodias extremamente crudentas, porque hoje a gente vive isso. A arte é reflexo do tempo no qual a gente vive. Não à toa, a gente não vê grandes artistas de repercussão mundial com grandes obras. Você pega pessoas, vamos pegar aqui um artista pop, qualquer um Justin Bieber da vida. Ele é o que é porque tem pessoas que sabem moldar o produto dele de uma forma que a questão artística seja feita para grudar na cabeça das pessoas, mas aquilo ali também tem um aspecto comercial aonde ela seja direcionada para a venda, para aquilo ali gerar grana. Antigamente, nós tínhamos o lobby das gravadoras, cujo cola jogava na conta para você. Ah, beleza, nós vamos te dar o estúdio, o Wabie Road, por um mês, 100 mil dólares. Nós vamos te dar o hotel durante um mês, mais 20 mil dólares para a banda inteira. Nós vamos te dar a linha de produção dos discos que vai custar... Isso ia colocando na conta. A gravadora sabia daquilo ali e produzia esse CD porque ela tinha noção de como vender aquilo ali. Ela detinha do cartel da mídia, da imprensa e tudo mais. Então, ela já sabia o caminho das pedras e, a partir daquilo ali, ela começava a desovar o artista na cena. Então, quando o artista começava a fazer show e começava a vender disco, tudo aquilo ali ficava para a gravadora e, ainda assim, por mais que ele ganhasse dinheiro porque ele era um funcionário da gravadora, ele saía com uma conta negativa, que daí a gravadora prendia ele e obrigava ele a gravar um segundo CD. Olha, esse CD você tem que fazer e tem que vender mais. Então, ele entra numa espiral, num círculo vicioso cujo qual ele não consegue mais sair a ponto de ele ter que romper com a gravadora em termos já mais pesados e vai para o processo litigioso. E daí o artista fica com a obra travada, perde os direitos da obra porque a obra no processo de gravação já é alienado para a gravadora. Então, assim, ele entra numa espiral. hoje o músico tem a chance e o poder de ser o senhor de si mesmo. Ele tem o poder de deter o processo da sua arte do início ao fim, desde o embrião da produção da ideia fundamental aonde ele coloca sim a emoção dele, mas no processo de montagem, produção e divulgação daquilo ali, aquilo ali tem que ser tratado como um produto. Então, qual que é a embalagem desse produto? O que eu quero que esse produto represente? Aonde eu quero que esse produto vá chegar? Não adianta nada eu fazer um pagode e anunciar para roqueiro. Entende? Então, assim, eu tenho que entender o fluxo do mercado, eu tenho que entender todos esses aspectos que o pessoal, infelizmente, não tem essa noção. Porque o Brasil, principalmente, não é educado para ter a arte como uma ferramenta de recurso financeiro, como um produto que pode gerar um capital, como que pode ser uma renda sustentável para ele. No Brasil, a música é arte e pronto, acabou. Então, ele fica subsidiado a um recursos do governo, que é detido por panelinhas, geralmente, em cada qual na sua cidade. Ele não consegue entrar naquela panela, a menos que ele comece a se subverter para aquele tipo de diálogo, e aí entra questões ideológicas e tudo mais, e daí ele acaba perdendo ou deixando a parte artística dele do lado para fazer parte de uma patota ideológica para poder ter o CD dele gravado com o subsídio do governo. E daí ele vê que aquilo ali dá dinheiro e ele fica escravo daquilo. E daí ele fica reclamando, poxa, não consigo outros shows, não consigo outras coisas. Mas, é claro, você entrou numa espiral, num círculo vicioso ali que só te trava, você não vê recurso, você não detém do direito de si mesmo, você vai entrar nesse labirinto e não vai sair mais. Então, hoje, o artista tem essa possibilidade, só que ele tem que entender que ele é uma empresa, ele é dono de si mesmo, então, se ele não entender do processo gerencial de uma empresa, de uma marca, de como gerir o branding dele, desenvolver isso daí, ele não chega a lugar nenhum, ele vai sempre ficar culpando os outros, ele sempre vai dizer, ah, essa cidade ingrata, ela não consome em arte, ah, porque esse lugar aqui é uma porcaria, porque não consome isso, é aquilo, não sei o quê, sempre o culpado vão ser os outros, né, sempre o inferno é os outros, então, esse tipo de coisa que torna a cultura brasileira medíocre, porque o ser humano hoje, enquanto artista, infelizmente, o termo é esse, ele está medíocre, ele está um idiota na etimologia da palavra, que se, idiota vem do idiotés, de idiosincrasia, de olhar para si mesmo, então, ele só olha para o umbigo dele, não está saindo o teu áudio. Opa, eu fechei aqui porque passou uma moto barulhenta e eu esqueci de voltar, perdão, e eles acabam sempre querendo escolher o caminho mais fácil, muitas vezes, e acaba nem sempre ao melhor, uma diferença grande que eu vejo hoje, como você falou, o lado bom de hoje, que o artista pode ser dono de si mesmo, da sua obra, de tudo. Na época que as grandes gravadoras mandavam na parada, mandavam e desmandavam, elas serviam também, de certa maneira, elas faziam uma triagem do que estava rolando. A gravadora, obviamente, com interesse comercial, ela não gravava qualquer artista, em primeiro lugar, tinha que ser bom, como você falou, seja bom no que você faz. E a gravadora, ela fazia essa triagem, tinha esse trabalho, e lançava no mercado o que ela achava que fosse vender, de acordo com a sua época, ali, de acordo com o seu tempo. Hoje, a gente pode considerar um mercado muito maior do que antes, muito mais artistas fazendo seus trabalhos, um mercado muito saturado, porque hoje qualquer pessoa consegue, dispondo de poucos recursos, se gravar, até mesmo em casa, gravar uma voz de violão ou alugar um estúdio. Antigamente, horas de estúdio para você gravar em uma gravadora, para a gravadora te gravar, rolava uma puta de uma grana, muitas vezes contratação de músicos, de arranjador e blá, blá, blá. Hoje em dia, várias pessoas gravam discos em casa, no seu home studio e tudo. O avanço da tecnologia, essa coisa da internet, do software, permite isso. O que eu quero te perguntar é justamente como os novos artistas podem criar relevância e se destacar nesse mercado tão saturado, onde todo mundo pode se lançar neste mercado. Como sobressair, se destacar? Ligue para o número tal que eu faço a meu corpo e eu vou te dizer. Exatamente. Hoje, como esse mercado está saturado e a produção ficou muito nivelada, então todo mundo consegue, como você mesmo disse, gravar do seu próprio quarto, uma das coisas fundamentais hoje para que o artista consiga se manter vivendo da sua arte é ele buscar primeiro a projeção, entender como que vai funcionar a projeção do produto dele. Então, assim, a partir do momento que ele grava um disco, o sonho dele é ficar conhecido nacionalmente. Nos tempos de gravadora, que a gente pega somente do ano 2000, início dos anos 2000, que a gente ainda tinha algum fluxo de gravadora e tudo mais, para cá, até o final da primeira década ali, você já não conseguia tanto exponencial. As bandas que conseguiram se destacar levaram pelo menos sete, dez, algumas quinze anos de trabalho para conseguir chegar nos anos 2000, 2005 e tudo mais e se despontar. Então, o trabalho de uma banda ficar nacionalmente, conhecida, é um trabalho de anos, é um trabalho de progressão, de desenvolvimento de marca. Então, a primeira coisa, ele tem que escalonar o trabalho dele. Onde que eu atuo? Poxa, eu estou na minha cidade. Eu tenho vários nichos para eu trabalhar na minha cidade. Qual é o nicho que eu quero trabalhar? Eu quero trabalhar com eventos fechados. Eu quero trabalhar tocando nos bares. A conexão do Clodauro estava dando umas travadinhas, eu já estava imaginando que fosse dar uma travada. Vamos ver se ele volta ali. quem está acompanhando aqui o papo agora ao vivo, quiser fazer alguma pergunta a respeito desse tema, desse assunto, por favor, fique à vontade, faça a sua pergunta aqui no chat. Se você quiser fazer uma pergunta através do superchat, eu não vou ficar triste, eu vou agradecer. E já aproveita enquanto o Clodoaldo tenta se reconectar, não esquece de deixar seu like. Quem não é inscrito, se inscrever no canal. Temos algumas pessoas chegando ainda aqui na live. Quero dar uma boa noite para os meus amigos Luiz Campos, o Almiro, o Edson, já se manifestaram aqui. Esportes e Música falando, um grande empresário tem que abraçar o artista e fazer o lançamento. Hoje mudou muito essa questão do mercado e esse assunto que eu quero dar uma destrinchada aqui com o Clodoaldo do que ele voltou aqui. Você estava falando, Clodoaldo, antes de cair, você estava falando que no início da década desse novo século, do século XXI, no início dos anos 2000, um artista levava mais tempo para se projetar, mesmo tendo uma gravadora. Foi isso que eu entendi. Aí caiu a sua conexão. e travou de novo. Clodoaldo, está me ouvindo? Perfeito. Você está conseguindo me ouvir bem? Está funcionando legal aí? Estou. Está dando umas travadinhas na sua conexão. Está dando umas travadinhas, assim. Mas agora está legal. Estou te ouvindo. Estou te ouvindo. Não, agora travou mesmo. está travando bastante. Está engraçado. Aqui a conexão está normal. Oi. É, aqui está. Oi. Estou te ouvindo. Agora estou te ouvindo. Está me ouvindo? Estou. Estou te ouvindo. Está. Bom, então vamos lá. Aqui para mim você está travado. Mas eu estou te ouvindo. Não consigo te ouvir. Está. Vamos lá. Então, como eu estava falando, naquela época você ainda demorava para você conseguir ter uma projeção com as bandas. Você tinha que fazer um trabalho ali. As bandas que estouraram em meados dos anos 2000 ali, da primeira década, são bandas que já vinham desde o final dos anos 90, meados dos anos 90, fazendo um trabalho. Então, eram bandas que já tinham uma certa estrada e tudo mais. e isso não mudou de ontem para hoje. Esse processo ainda continua. Só que o músico hoje, com o mercado saturado da forma como que está, ele tem que entender que o trabalho dele é resultado de uma projeção. Uma projeção de marca, uma projeção de nome, que ele tem que pensar aonde ele quer que o produto dele chegue. Então, você não vai conseguir nenhum resultado exponencial do dia para a noite. Então, você tem que pensar em primeiro lugar, onde eu atuo? Qual é o público que eu quero atingir aqui na minha região? Primeiro, na minha cidade. Eu quero trabalhar só em festas particulares, quero trabalhar só com casamentos, quero trabalhar só em eventos privados de empresa, eventos corporativos, eu quero tocar só nos bares aqui e tudo mais, eu quero abrir para bandas grandes, eu quero ter o meu próprio CD, fazer os meus shows solo e tudo mais. Então, ele tem que pensar aonde que ele quer chegar. E ele tem que começar a fazer um planejamento de como que ele vai desenvolver isso daí, como que ele vai caminhar, ele vai ter que pegar o material dele, pegar toda essa estrutura que ele tem hoje e ver onde ele quer chegar e descendo esses degraus. E isso vai levar um tempo. Então, primeiro de tudo, se tem a possibilidade de gravar, grava o melhor que você pode, faz da melhor maneira com que você pode. Depois, se preocupe em ficar conhecido na sua região, porque o mercado já está saturado. Quando você pegar uma relevância na sua localidade, conseguir ser conhecido na tua região, comece a expandir esses lugares, comece a usar esse know-how que você criou, essa cancha, como a gente diz entre os músicos, criou cancha, vai para fora, comece a procurar festivais, a internet hoje está aí para isso, é usar o celular como ferramenta e a internet como ferramentas e recursos para você buscar festivais, para você fechar com outros bares, outras casas de shows, para você entrar em contato com produtoras que vendam artistas similares a você, artistas que você tem como referência, poxa, eu toco rock e eu tenho como referência o Paralamas. Se aproxima dessa galera, vai ver quem que é as pessoas que trabalham com ele, os holds, os técnicos, vai atrás desses caras, as produtoras que contratam eles, manda o teu trabalho, começa a conversar, começa a fazer um network, porque você vai bater na porta, você vai levar a porta na cara, inicialmente é assim, só que se você pensar que, poxa, é difícil, é sempre não, é sempre não, cara, difícil, tudo na vida é difícil, você tem que escolher qual é o seu difícil e realmente entender que, beleza, cada não que eu levar mais perto, eu estou do sim e não é, pô, cada não que eu levar mais para trás, eu estou ficando, sempre se preocupando com o quintal do outro, poxa, tem tal bando lá que o cara consegue fazer, 300 shows a mais do que eu, os caras nem tocam tão bem assim, vai entender o que eles têm, pare de ficar olhando eles com esse menosprezo e vai entender o porquê que eles estão conseguindo mais que você, ah, porque eles têm mais amigos, então vai fazer amizades, saia e vai se comunicar, vai expor o seu trabalho, vai dar canjo na noite, então assim, vai fazendo essa network, vai trocando essa ideia, para você ficar relevante na sua região, para você ficar relevante nas cidades próximas, conseguir eventos posteriores a isso, e em paralelo, vá consolidando a tua marca, vá consolidando o teu trabalho, não pare de produzir, porque o artista, ele vive da produção dele, então, acaba virando uma linha mecânica, né, você tem que ter um ritmo e colocar metas, sonho, a meta, nada mais é do que o sonho com prazo de validade, então é você pegar isso daí e colocar certas metas para você viver, poxa, até o final do ano eu tenho que estar com pelo menos mais três, quatro músicas gravadas e lançadas, outra coisa importante, o pessoal não entende hoje como é um fluxo de lançamento, o pessoal pensa que ah, gravei música, coloquei nas minhas redes sociais ali, a galera vai ver e vai curtir, nossa, eu vou explodir, não meu amigo, não é assim, para você conseguir hoje fazer um lançamento de uma single, cara, você tem todo um processo de imagem hoje que você tem que cuidar, como que você vai abordar, você tem que trabalhar aquilo ali dois, três meses antes, muitas vezes, para você conseguir lançar uma única música, porque hoje não existe mais CD, é single, então você tem que pensar num processo de, poxa, o que que essa música quer dizer? Eu vou pensar numa paleta de cores, essa música fala de raiva, eu vou pensar em tons mais agressivos, cores mais agressivas, numa fonte voltada para aquilo, e eu vou começar a abordar esses temas que a letra engloba na minha rede social, durante o processo de gravação, eu já vou captando algumas coisas, vou preparando o meu público para isso, a partir do momento que eu decidi a data de lançamento, eu já vou começar a aquecer o meu público para isso, um mês antes, pelo menos, na pior das hipóteses, para daí realmente eu fazer o lançamento daquela música, para que no dia que faça o lançamento, ela tenha um nível de visualização legal para que o algoritmo entenda e consiga colocar a tua lista, a tua música em playlists similares, e aí você começar a surfar na onda do algoritmo, né, então tem todo um processo que o artista hoje tem que entender, para ele conseguir se alavancar, e isso leva tempo, respeitar o tempo, lógico que quanto mais dinheiro você tem, mais bala na agulha você tem, e mais rápido você consegue atingir os teus objetivos, isso facilita e facilita muito, mas ainda assim não é relevância e certeza de que você vai se manter lá, eu sempre digo que chegar ao sucesso é relativamente fácil, agora você se manter no sucesso é muito mais difícil, porque o pessoal tem o costume de... Exato, e isso está muito englobado no psicológico, porque o pessoal tem o hábito de aliar o sucesso à felicidade, e uma coisa independe da outra, você ter sucesso é você conseguir realizar as tuas metas e você ser feliz é um estado de espírito, para você ser feliz você só tem que aceitar o que você tem agora, e pronto, você está feliz, mas esse é um processo transitório, e o sucesso ele é um processo cujo qual você entra num estado de êxtase quando você atinge, que ele é muito momentâneo, muito rápido, e quando você vai se lembrar dele, você não se lembra do momento que você atingiu o sucesso, você se lembra dos perrengues que você passou, a gente tem um ditado aqui, o pessoal vê os tombos que eu tomo, mas não sabe as pingas que eu bebo, então, para você que vive o sucesso, você vai se lembrar de todos os perrengues, de todos os apertos, de quão difícil foi, então, respeitar essa jornada, entender o fluxo dessa jornada e dar valor para esses pontos, para que quando o sucesso chegar, você tenha frieza, e não se deslumbre com aquilo, porque uma vez que você entrou, para você sair de lá e nunca mais voltar, é muito fácil, porque se você entrou hoje, tem 50 querendo subir nas suas costas amanhã mesmo, o sucesso é assim, então, são coisas que o artista tem que refletir, é uma gama de fatores psicológicos, pessoais, interpessoais, que ele tem que analisar consigo mesmo, entender o produto dele sem emoção, tirar a emoção do contexto totalmente, entender que as pessoas não têm a obrigação de gostar da arte dele e o mundo não deve nada para ele, então, se gostar, amém, se não gostar e você quiser que os outros gostem, entenda o mercado, agora, se você quiser fazer a arte do jeito que você acha que é por paixão e tudo mais, com uma visão mais utópica, então, siga fazendo o seu trabalho até que algumas pessoas comecem a gostar e você consiga alguma determinada relevância, que é um processo um pouco mais namorado, mas também é justo, também é válido, as grandes bandas, antigamente, Led Zeppelin, The Room e tudo mais, eram assim, eram bandas que tinham propósito, em primeiro lugar, o cara tocava bem, os caras eram excelentes músicos, as letras tinham fundamento, eles queriam dizer alguma coisa, eles queriam trazer uma mensagem e, a partir disso, eles tinham um propósito, propósito, então, eles seguiam a arte deles com base num propósito de vida, num legado, na mensagem que as letras queriam passar, as letras tinham peso, hoje, se você chega para um artista jovem e você fala para ele, o que você quer? Pô, eu quero ir para a televisão, eu quero aparecer na Globo, eu quero aparecer nos shows e tudo mais e tal, mas você pergunta para ele, qual que é o teu propósito de vida, qual que é a função das tuas letras? A primeira coisa que ele vai dizer, poxa, eu quero deixar as pessoas alegres, cara, veste uma peruca de palhaço, vai no sinaleiro, começa a jogar umas bolinhas para cima, vai no hospital fazer trabalho voluntário, vai brincar com um cachorro e pronto, se você quer fazer as pessoas felizes, tem N formas, agora, se você quer fazer as pessoas felizes através da tua arte, pense sobre a tua arte, sem a emoção, com a racionalidade, e aí você vai ter um fundamento, você vai desenvolver propósitos e você vai começar a galgar espaço na tua localidade. Está fechado, teu mic. É, para variar, eu sempre esqueço, eu comecei ontem a fazer live, daí eu... O Esportes e Música escreveu assim, é que minha rua é muito barulhenta, cara, aí eu viro e mexo, eu abafo aqui. Esportes e Música, ele escreveu assim, um grande empresário tem que abraçar o artista e fazer o lançamento. Até que ponto isso é importante, ou é, de fato, a realidade? Bom, quando o artista consegue um empresário para financiar o trabalho dele e tudo mais, isso é algo muito válido, muito bacana, muito grandioso, mas é algo que precisa ser conversado lá atrás. Mais uma vez, precisa ter propósito, porque o empresário, quando ele entra e injeta grana, a gente tem que entender que, assim, dinheiro não cai do céu e ninguém dá dinheiro de graça para ninguém. Tudo tem um motivo. Não tem almoço grátis, como já diz o ditado, né? Exatamente. Então, o empresário, quando ele está injetando dinheiro, meu querido, ele vai querer o dinheiro de volta e com lucro. Você não pense que ele está sendo o teu camarada, ele está sendo o teu sócio. Ele não é teu amigo. No máximo, ele é teu parceiro de trabalho, teu colega de trabalho. Só que é uma pessoa que, na hierarquia do projeto, vai estar acima de você, porque ele está injetando a grana que faz o trabalho girar, né? Logicamente, em contrapartida, injetando grana naquilo ali, é porque ele é empresário, não é obrigado a entender de lançamento. O empresário, ele tem que entender de finanças. Ele tem que entender de gestão, de logística, no máximo. Então, ele vai custear e vai financiar, mas ele não tem obrigação de entender como faz um tráfego pago, como faz um lançamento. Não. Ele vai pegar o dinheiro dele e vai contratar uma equipe de marketing voltada para aquilo ali que tem entendimento, que tem know-how, que tem experiência. Mas, os dois têm que estar de comum acordo e entender, opa, esse trabalho, enquanto artista, aonde eu quero chegar com ele, o que eu quero? E essas expectativas têm que estar alinhadas com a do empresário que está investindo, porque ele tem uma contrapartida dele que é o quê? Poxa, eu quero que esse cara estoure e eu quero que o show dele valorize, porque eu vou ter uma parte sobre essa lente em cima disso daqui, eu vou estar ganhando grana. Então, vai ter os custos normais disso daí, mas eu vou estar recebendo por isso. E o artista, em contrapartida, ele nunca olha do que, ok, eu também quero dinheiro disso. A primeira coisa é que ele sempre pensa, poxa, eu quero estar tocando nos palcos grandes, ou seja, ele vai com a emoção. Ele não pensa como empresa, inicialmente. Então, o empresário é fundamental, é muito bacana quando isso acontece, mas as expectativas têm que estar alinhadas. Na administração, a gente tem um range que a gente mede a expectativa com a competência. Quando a expectativa e a competência estão alinhadas, a gente entra no chamado flow, fluxo, onde a gente entra no processo de êxtase de produção, ao qual a gente não consegue parar. E a gente só consegue parar quando a gente realiza aquilo ali e se dá por satisfeito. E daí você olha para trás, nossa, eu fiz tudo isso. mas é porque estava tudo tão azeitado a máquina, a máquina estava tão redondinha que o negócio fluiu de uma maneira que, rapaz, cara, como estão acontecendo as coisas? É aquele processo de satisfação contínuo, que você não consegue aproveitar de tão rápido que ele é, de tão enérgico que ele é. E quando isso não está alinhado, e aí tem que ser dos dois lados, empresário e artista, quando isso não está alinhado, a corda vai estourar. Alguém vai sair perdendo. Praticamente sempre é o artista, infelizmente. A corda arrebenta sempre do lado mais fraco, como diz o ditado também. Hoje eu estou acertando os ditados, geralmente eu faço confusões com eles. A gente offline estava falando a respeito da forma das pessoas ouvirem música hoje em dia. A plataforma principal é o streaming, né? As pessoas não ouvem mais músicas como antigamente, num CD, num LP, quando você parava um tempo do seu dia para ouvir música. Hoje em dia as pessoas ouvem música na caixinha do celular ou com fone de ouvido e tudo, mas basicamente é pelo celular, né? Você acredita que o streaming mudou de forma definitiva a maneira como a indústria musical funciona hoje em dia, como ela opera? Quais são os prós e os contras que você acha dessa mudança para os artistas? Ela mudou de uma forma muito abrupta e pesada. Tudo tem seu ônus e seu bônus, né? Para o artista, o que facilitou? Facilitou o fato dele ter mais poder sobre a sua arte, dele ter mais controle sobre aquilo que ele mesmo produz, né? Facilitou o fato da arte dele também ser melhor disseminada no mercado. Então, ele consegue atingir mais pessoas muito mais rapidamente. O bônus disso é que ele não consegue isso sem entender o algoritmo. O ônus, no caso, né? O ônus, sim. Outro ônus disso é que a parcela pela qual se receberia ficou muito menor. Então, hoje, a gente não tem uma legislação ainda voltada para o artista nesse ponto que faça com que ele receba um valor digno. Por quê? Porque como a quantidade aumentou, ele ganha no montante, ele não ganha no baixo. E aí, o artista que é de baixa projeção, ele não consegue esse retorno financeiro da forma com que ele esperaria. O artista que já tem grande projeção e tudo mais, ele ganha no montante. Acaba que ele entende de vários outros fatores financeiros que ele faz alavancar o dinheiro que entra como proveniente de display. Mas o artista de baixo escalão, vamos colocar assim, na hierarquia do mainstream, ele não consegue uma projeção financeira muito grande em cima disso. Mas o ponto focal é que ele tem total poder sobre a sua arte. E se ele entender o algoritmo, como o algoritmo funciona, ele tem a possibilidade de alavancar o trabalho dele muito mais rápido. e isso faz abrir portas não para que ele ganhe dinheiro com o streaming, mas para que ele ganhe dinheiro hoje onde de fato o dinheiro está, que é vendendo o seu show. Porque hoje o dinheiro não está mais no CD como era antigamente, no vinil como era antigamente, nas rádios como era antigamente. Hoje o dinheiro está na venda de shows. E isso possibilita para que durante a venda de shows ele monte o merchandising dele, para que ele faça as camisetas da banda dele, para que ele crie um site hoje através de inteligência artificial e comece a vender os produtos dele, camisetas, canecas, enfim, capa para um botijão de gás se ele quiser. Ele faz com a logo da banda dele. Então ele tem toda essa possibilidade de vender. Que isso, o Kiss já ensinou para a gente lá nos anos 80. O Kiss foi a primeira banda a fazer isso a ponto do Paul Stanley chegar e falar cara, não me importa o que você vai fazer com a minha marca, eu só quero um cheque de um milhão de dólares na minha mesa todo mês. Se você consegue me dar isso, você pode fazer o que você quiser. Não é à toa que a marca do Kiss tinha desde camiseta a camisinha. A camisinha. Caixão, né? Caixão para enterrar as pessoas, eles tinham também. Exatamente. Então, assim, o Kiss é o maior exemplo do que o Music Business pode fazer. Da onde o comércio musical pode chegar. Eles romperam uma barreira absurda. Até aconselho para quem quiser ler o livro do Paul Stanley, Uma Vida Sem Máscaras, onde ele conta detalhes da história dele e como que era essa visão empreendedora que ele tinha. É um livro fenomenal, um dos melhores que eu já li. Enfim. Ouvindo tudo que você está falando, eu como um apreciador da música e um formador de opinião por conta do canal, da minha profissão, eu vejo que hoje é fundamental o artista entender e se interessar pelo básico, pelo menos, de business. Senão ele está fadado a jamais sair do quarto dele. correto? Exato. Oi, travou. Não entendi o final. Não, então, é assim, ele precisa entender o básico, me parece, de business, de como o jogo funciona realmente. Do contrário, ele está fadado a nunca sair do quarto dele, com a sua obra. Exatamente. Ele precisa necessariamente entender o mínimo, o básico, se aliar às pessoas corretas e certas, se ele não consegue dar conta de tudo, né? É, senão ele acaba virando um músico de apartamento, um músico de quatro paredes, que geralmente o que acontece, os caras tocam muito bem, só que eles não conseguem interagir com o público, eles não conseguem tocar muito com banda, eles têm um perfil mais difícil de se lidar, eles não têm a volatilidade que o músico precisa ter para realmente se virar no palco, porque palco é um negócio que acontece de tudo ali em cima, então ele não desenvolve essa cancha, essa bagagem para lidar com outras pessoas. Hoje, quando o músico trabalha com banda, ele tem que entender que ele está ali para resolver problema, ele não está ali para causar problema, ele está ali para dar solução, então, eventualmente, as coisas vão dar errado e show é um local que é propício para tudo dar errado, é máquina de fumaça que vira, é tomada que queima, é equipamento que não funciona, é o som que não está bem regulado, ou seja, tudo é propício porque é um ambiente hostil, na noite, tudo ali está propício para te ferrar, então, e vai te ferrar, se você não tem essa habilidade de abstrair, de não colocar emoção e entender que, opa, aqui eu estou resolvendo o problema, se acontecer um problema, tem que estar preparado para ele, então, vem todo um processo de quando ele está dentro do quarto, ele pensar nesses problemas e, poxa, como é que eu vou reagir com isso? Se a minha guitarra estourar a corda, eu tenho outra guitarra na reserva, eu tenho um hold que vai trocar para mim, eu só tenho uma guitarra e tenho corda reserva, mas eu não tenho hold, como é que eu vou brincar com essa galera, como é que eu vou entreter essa turma para tocar a corda, eu tenho isso combinado com o baixista, com o vocalista, com o batera, então, assim, é pensar nessas situações, porque senão, cara, se ele não entender desse processo que no palco ele é um artista, ele não é só um músico, ele está ali para entreter a plateia e não entender o mínimo da imagem dele, do branding dele, do mercado dele, ele vai ficar no quarto, porque ele vai tentar sair uma, duas, três e sempre os outros vão ser ocupados, sempre o erro vai estar nos outros, ele nunca vai conseguir crescer o trabalho dele e a imagem dele como músico, ele pode ser um baita do músico, e a gente está cheio de músico bom por aí, mas ele não vai conseguir esse reconhecimento, porque o pessoal acaba alinando ele, o cara é legal, toca bem, até gente boa, mas tocar com o cara é foda, o cara só causa problema, a energia do cara não é legal, entendeu? Pode crer. Olha só, a gente falou de tráfego pago, falou de algoritmo, falou de streaming, né? Qual a importância, na sua opinião, das redes sociais e da presença online para os músicos hoje em dia? Total? Ah, hoje é fundamental. Hoje o músico não existe se ele não estiver nas redes, infelizmente é essa a realidade. Então, assim, primeiro ponto, se você é músico e está assistindo isso, e você tem o teu perfil no Instagram, no Facebook bloqueado, meu amigo, ou desbloqueia esse negócio ou muda de profissão, você é uma empresa cuja qual a tua imagem é a tua empresa. então, você tem que saber usar as tuas redes sociais. Ah, mas eu gosto de colocar a foto do meu periquito, do meu cachorro, da minha namorada, não sei o que, eu não gosto que a galera fique olhando. Então, você faz um outro perfil privado e fecha ele para as pessoas que você conhece, que você quer por perto. Agora, tenha um perfil profissional voltado à tua área de atuação. Outra coisa, saiba montar uma bio do Instagram, saiba montar uma resenha ali, um release, ter o mínimo que seja para você colocar na tua página de Facebook, saiba trabalhar essas informações, procure informação sobre se está cheio na internet, como fazer uma bio do Instagram, como fazer uma bio no LinkedIn e tudo mais. Muitas dessas coisas não vão te dar o resultado que você espera, mas, a grosso modo, são pequenas atitudes de boas práticas que elas vão se somatizando, vão formando um montante que fazem você ter um reconhecimento melhor e melhoram a tua imagem perante o mercado. porque a gente, enquanto artista, a gente tem o público para trabalhar, mas, enquanto músico, a gente tem também N fatores que a gente pode estar abordando e trabalhando, são as marcas que a gente usa ou que a gente tem intenção de ser patrocinado algum dia ou ter pelo menos um apoio, você tem os lojistas, você tem a possibilidade de você ser professor, então tem pais e mães de alunos ou propriamente alunos, crianças, muitas vezes, te olhando, então tudo isso daí você tem que pensar quais são os meus nichos de atuação, então para onde que eu quero me direcionar e alinhar o teu perfil com isso, porque as pessoas vão ver, você não vai saber, mas as pessoas vão estar te olhando, então toda a conduta conta, então quanto mais alinhado for isso, mais refinado for isso daí, melhor vai ser o teu resultado a médio e longo prazo. Agora, se você não tem intenção de levar isso profissionalmente, continua com o teu perfil bloqueado lá, tomando o esporro da patroa e está tudo certo. Está fechado o teu mic. Deixa eu só conectar aqui, estou desatento. Só vou conectar a tomada aqui, só vou conectar a tomada aqui do Note aqui, que vai acabar aqui a bateria. do Note, tranquilo, tranquilo. Dois segundinhos. Não, fica à vontade, fica à vontade, vou tomar uma aguinha aqui e lembrando para a galera que está assistindo a gente, se quiser fazer alguma pergunta aqui para o Clodoaldo, fica à vontade, se quiser ajudar o canal fazendo um superchat, eu vou curtir, vou agradecer, mas se você puder se inscrever no canal, se ainda não é inscrito, eu também aceito de bom grado esse seu apoio, deixa seu like aqui para a gente fazer o canal crescer. O Edson escreveu aqui, o dinheiro e a imagem é a maior parte de como chegar ao mainstream. Ele está falando que o investimento, que a pessoa tem que ter dinheiro para investir na imagem para chegar mais rápido, talvez seja isso que ele queira dizer ao mainstream. Exemplos são os pesadíssimos investimentos do agronegócio em duplas e planejas, o que eu acho péssimo, sabe, para a música. Eu acho, por exemplo, nos anos 80, eu estou com 53 anos de idade e eu fui criado com rádio, tocando de tudo, com os programas de televisão como Chacrinha, por exemplo, dando espaço para todos, entendeu? E hoje, realmente, eu vejo o que está no mainstream, eu não estou falando que a música de hoje é pior do que a de antigamente, mas o que está no mainstream, eu me questiono. Eu acho que é uma música inferior ao que tínhamos no mainstream décadas passadas, né? São músicas feitas de forma muito comercial, né? Você vê isso nos exemplos dos compositores, às vezes tem nove compositores para uma música, eu acho isso muito estranho, né? E essa proliferação de duplas sertanejas que de sertanejo não tem nada, esses sertanejos universitários, né? Minha mulher sempre fala, você não pode falar mal, não sei o que no seu programa, eu falei, eu não posso deixar de ser eu, eu não suporto o sertanejo universitário, eu respeito o sertanejo, o sertanejo eu respeito, tem todo o meu respeito, o sertanejo universitário eu acho, eu não consigo identificar de quem é o timbre de quem, eu acho tudo igual, a temática é toda igual, os arranjos são todos iguais, as dinâmicas das músicas são todas iguais, os temas, e isso que o Edson está falando é uma grande verdade, porque o agro acaba investindo muito nisso, né? Certos empresários ligados ao agro, por que faturam muito também com shows, não é isso, Edson, o Clodoaldo? É, é aquilo que eu falei a respeito lá da parceria do empresário e do artista, se o empresário está colocando o dinheiro naquilo ali, é porque ele quer receber de volta, então assim, e a partir do momento que ele tem o dinheiro, ele consegue um certo prestígio, muitas vezes até o domínio da máquina, agora sobretudo, isso só acontece com o sertanejo universitário, e eu entendo a sua colocação e tudo mais, também partilho de alguma semelhança, mas assim, isso só acontece por um fator, o pessoal do sertanejo aprendeu a trabalhar com música. Concordo. A gente pode não gostar, a gente pode ter, enfim, a opinião que for, mas a gente não pode negar de que eles aprenderam a trabalhar com a música. O que o rock and roll fez através da cultura americana, a forma com que eles trabalharam, o sertanejo aqui aprendeu isso e aprendeu como desenvolver essa máquina dentro da linguagem brasileira. Concordo com você. Eles se ajudam, eles ajudam o outro, eles impulsionam o outro, porque eles sabem que não é concorrência. Aqui em Curitiba, e acontece em grande parte do Brasil também, eu falo que Curitiba é uma panela de caranguejo, quando um começa a se destacar, o outro vai lá e puxa. Então, assim, é bem complicado. Nesse ponto, aqui, os músicos não se ajudam. Primeiro porque a maioria deles não é músico profissional, a maioria deles trabalha com música como um hobby. Então, o cara é médico, é engenheiro, enfim, conquistou a vida dele, casou, teve filhos, tem a sua estabilidade hoje e quer realizar o sonho que ele tinha de tocar. E beleza, magnífico isso. Mas esse é um cara que não tem a obrigação com o dinheiro daquilo. então, ele toca legal porque ele vai para uma escola, vai estudar, paga um bom professor, faz a parte dele, faz a lição de casa, monta um repertório com 30, 50 músicas e ele vai passar o resto da vida tocando aquelas 30, 50 músicas. E ele vai tocar nos bares, não porque ele precisa daquilo, mas é porque ele quer se realizar, o sonho dele, e está tudo certo, legal, beleza. Mas aí, ele vai lá e coloca o preço dele, me dá uma caixa de cerveja, libera a consuma para a gente, poxa, deixa eu levar meus amigos aí que está tudo certo, me dá duzentão de cachê. E aí, o músico profissional que depende que vive disso, fica escravo dessa condição, poxa, mas o outro cara toca o mesmo repertório que você e ele toca certinho também a galera que está bebendo. Dono de bar quer vender cerveja, dono de bar quer vender bebida. Então, se no bar está entrando 60, 80 mil reais de lucro para o cara na noite com venda, o que sobra daquilo ali é 10, 11 mil reais, ele vai pagar 800 reais para a banda e está tudo certo. Tanto que há o costume do cara, do músico de bar, do dono de bar perguntar quantos músicos são na tua banda? Quando um cara vem perguntar isso para mim, deu por que você está procurando vaga de músico também? Não, é porque eu pago por músico. Não, meu querido, você paga pela entrega do meu trabalho, eu estou prestando um serviço para você. Se você está procurando trampo de músico, eu posso até criar um trampo para você, para você tocar e tudo mais, mas você não vai pagar por músico, você vai pagar pela entrega do trabalho e o trabalho como um todo, não é por cabeça. Então, é esse tipo de coisa que acontece. É aquilo que você falou, falta os próprios músicos. Acaba prejudicando o cenário, acaba prejudicando o mercado. Sim. Os próprios músicos não se valorizam. Oi, cortou. Os próprios músicos? não se valorizam, não se valorizam. Exatamente. Não se valorizam nessa coisa. Eles não fazem a parte deles. Exatamente. A gente está com um pequeno delay, mas está indo. Está indo. Olha só, eu tenho mais uma pergunta aqui para você. Cara, a minha conexão aqui está boa, está cheia e eu não estou... É, eu também não estou entendendo. É alguma coisa no satélite, porque para mim aqui o Merlândia e a minha também está boa, estou vendo aqui, está tudo legal, mas enfim. Mas está dando... A comunicação está sendo feita, eu acho que a galera está conseguindo... Escreva aqui, pessoal, se vocês estão tendo dificuldade na compreensão da mensagem que a gente quer passar, por favor. Mas eu acho que ela está sendo feita. Clodoaldo, como você vê o papel dos selos independentes na indústria da música atual? Olha, eu vejo de forma benéfica isso, mas assim, vira um cenário que ao mesmo tempo que, beleza, está se disseminando, está se abrindo espaço, está angariando e tudo mais, mas eu vejo hoje como muita gente inexperiente ainda para isso. O Brasil ainda está caminhando para esse tipo de coisa, não entendeu, a maioria ainda não entendeu, como que funciona de fato você ser detentor de um selo. O cara cria o selo para lançar o produto dele necessariamente, para criar a editora dele e tudo mais, para ele não ter que pagar uma editora terceira e tudo mais. E beleza, tudo bem. Aí ele quer angariar outros artistas para dentro desse selo e ele não sabe fazer a negociação, a divisão, não tem experiência de mercado, não tem um know-how de comunicação com essas plataformas de streaming ou mesmo com imprensa e tudo mais. Então, assim, tudo que vier para agregar é muito bom, mas a gente ainda está passando por um processo de refinamento desses selos. Não à toa, a maioria desses selos que são criados se extinguem com dois, três anos no máximo. Então, assim, tem o seu lado bom, tem o seu lado bacana, beleza, o pessoal está produzindo, está indo, mas a gente ainda tem que refinar muito a ideia. O Brasil está aprendendo a trabalhar com arte agora, a ver realmente como um canal de recurso financeiro que gira muito dinheiro, porque até então há poucos anos atrás a gente era muito resumido à Lei Rouanet e casamento, entendeu? Então, é complicado isso. Agora que isso está se abrindo, se expandindo. Entendi. Na sua opinião, quais são os maiores equívocos que um artista que está se lançando no mercado tem sobre esse mercado atual? ou pode, quais os maiores equívocos que ele pode cometer e que não deve, que você teria, assim, algo para ajudar? Não sei se eu fiz a pergunta direito, mas seria isso, né? Quais os maiores equívocos que os músicos têm sobre a indústria musical? O primeiro ponto é não entender que a arte dele é um produto. Ele não, ele, a partir do momento que você quer oferecer a tua arte para terceiros, você perde o direito de julgar a tua própria arte ou de impor um limite para ela, né? É aquele negócio, se um, vamos pegar um exemplo, se um político se expõe a ser político, ele não pode ter medo do questionamento, ele não pode ter medo da cobrança. Se um médico se expõe a ser médico, ele não pode ter medo da cobrança que ele vai ter se ele falhar numa cirurgia ou qualquer coisa que seja. Então, a gente tem que partir do mesmo princípio. Se você quer colocar a tua arte como um produto, primeiro, trate-a como um produto e não julgue ela como arte. Os outros vão receber ela como um produto. Ela é uma arte para você. ela vai passar a se tornar uma arte a partir do momento que ela cria uma relevância e gere uma conexão sentimental através daquela mensagem que você está passando com a outra pessoa. Mas até o ponto que tem dela sair da tua mão, dela ser tocada e atingir inicialmente o ouvido da pessoa, ela é apenas um produto que a pessoa vai ouvir a primeira vez e vai falar ah, tá, legal, bacana. Daí. Então, o primeiro erro que o músico comete é colocar o coração dele na arte dele e achar que todo mundo tem a obrigação de gostar, de admirar, de consumir, não porque é legal, é bom, não sei o que. Não, desce do salto, entenda como um produto, entenda como um branding, qual que é a minha marca, o que eu quero comunicar, qual que é a mensagem que eu quero passar. Isso tem, essa música, ela é ideológica, ela não é ideológica, ela é uma música para te deixar feliz, é uma música para te deixar alegre, é uma música que eu quero lembrar de um processo de dor, dane-se qual é a mensagem que você vai definir, mas defina uma mensagem, saiba comunicar essa mensagem e trate, a partir disso, ela com uma frieza necessária, ou seja, você usa o sentimento para criar essa mensagem. Opa, beleza, eu entendi, é esse sentimento que eu quero criar. A partir do momento que você conseguiu criar esse sentimento, ela passa a ser um produto e aí você tira o sentimento de lado e olha para aquilo ali, beleza, se isso aqui fosse uma Coca-Cola, como é que eu venderia isso daqui? Então, como é que eu vou vender a minha música? Então, eu vou tratá-la como marca, como branding, a minha fisionomia, a minha indumentária, o meu vestimento, a minha fala no palco, a minha comunicação nas redes sociais, ela está alinhada com essa mensagem? Se não está, eu preciso alinhar. Então, por isso que a gente fala de álbuns conceituais, de lançar singles e você trabalhar as cores, a vestimenta e tudo mais e tal, o figurino de tudo isso para comunicar aquela mensagem melhor. Então, a pessoa tem que ter essa noção e fazer isso dessa maneira. E a partir desse momento é, beleza, conseguir comunicar, conseguir criar imagem. Qual que é o próximo passo que geralmente os artistas não conseguem? É manter uma fluência, manter uma constância em cima desse trabalho. E porque esse é o processo mais difícil, você ir atrás de show, você ir atrás de espaço para tocar, é um processo que é cansativo. E o cara, ele deixa de ser músico, ele deixa de tocar e ele passa a ser empresário, ele passa a ser vendedor. Eu estou me vendendo bem, eu sei técnicas de venda, eu sei agregar valor ao meu produto, qual que é a minha entrega? Eu estou levando um bom equipamento? Eu tenho uma guitarra de ponto, uma bateria de ponto, um baixo de ponta? Qual que é o nível do meu equipamento? O meu equipamento está alinhado com a música que eu produzi no estúdio, que às vezes o cara faz uma puta de uma produção no estúdio, faz lá um 5.1, enche de efeitos e não sei o que, plugins e tudo mais, e leva para o palco para tocar aquilo ali, baixo, batera e voz, guitarra e voz. E aí ele vende uma coisa e na hora da entrega ele está entregando outra completamente diferente, queimou, já era. Toda aquela expectativa que ele gerou nas pessoas se quebra ali. Então assim, isso está alinhado com a minha realidade? Alinha. eu estou vendendo o que realmente eu estou entregando ou o que eu estou me propondo entregar ou eu estou simplesmente engrandecendo porque eu sou fodão e acho que sou fodão e a galera vai aceitar isso? Nada, a galera sabe discernir, a galera está no bar lá bebendo, mas no dia seguinte essa experiência vai recontar. Eles vão lembrar da tua careta no palco, eles vão lembrar da tua performance, eles vão lembrar se o teu som estava legal, daí eles vão ir atrás do teu trabalho, porra, gostei, vou ir atrás. Aí vai ver o negócio, pô, mas isso aqui não está condizente. Pô, bicho, ah, legal, bacana, eu não gostei. Propaganda enganosa, cara. É a embalagem super bonita e você vai consumir o produto e ver que é outra coisa, se sente enganado, né? Exatamente, e isso quebra a expectativa do público e aí você não consegue fidelizar o teu público e aí você não consegue manter uma constância porque daí você tem que estar sempre reconstruindo. Você construiu um tijolinho e destruiu, aí você vai lá e constrói dois tijolinhos e destrói de novo. Por quê? Não está alinhada a expectativa com a competência. Pode crer. Então, basicamente, são esses os erros que os músicos acabam cometendo, porque é um processo demorado, é um processo longo, é um processo que exige paciência, que exige reflexão, que não exige, não necessita de emoção, em si, de racionalidade, de frieza, de cálculo, e infelizmente, o músico é movido à emoção. A gente que é músico, a gente já pena para se tornar artista, então tudo isso está aliado à emoção. E daí você tirar toda essa emoção, toda essa bagagem da tua arte, de tudo que você construir, pensar como uma empresa, como um vendedor, como um negociador, isso quebra as pernas e isso acaba tirando muita gente do mercado. Entendi. Perfeito, perfeito. Olha só, tentando fazer uma prospecção, olhando para o futuro, quais tendências você acredita que vão moldar a indústria musical nos próximos anos? Se é que dá para fazer essa projeção? Olha, hoje é bem difícil fazer essa projeção, porque a gente tem muitas coisas sendo produzidas simultaneamente e as coisas ficaram cada vez mais nichadas. O uso de inteligência artificial, o que você me diz? Ah, isso está bem exponencial, e só vai crescer. Isso está começando agora. Então, isso vai desenvolver muito mais. Nos próximos dois anos, a gente vai dar um salto, creio eu, muito grande com relação a isso, que vai englobar a parte artística, já está sendo transferido para a área de cinema e, consequentemente, já vai vir para a área de áudio. A área do áudio em si, ela está estacionada desde a Segunda Guerra Mundial. Tudo que a gente subentende de áudio, das técnicas de áudio, manipuláveis e tudo mais, mesmo que hoje transferidas para o digital, mas elas foram definidas e criadas até a Segunda Guerra Mundial. Posterior a isso, muita pouca coisa se desenvolveu decorrente daquilo que já tinha sido criado. Entendi. Então, a gente está num processo bem estacionado. Então, a inteligência artificial vem para dar um gap nisso daí, vem para nichar ainda mais, porque vai ter muita gente produzindo, já tem, né, produzindo muita coisa com inteligência artificial, muita coisa vai ganhar mercado em cima disso daí, vai brotar coisas boas, entre aspas, né, disso daí, e vai tomar cada vez mais espaço. Ao mesmo tempo, vai forçar a aumentar o nível de produção, de desenvolvimento, é uma coisa a mais que o artista vai ter que trazer na bagagem dele. É uma coisa a mais que ele vai ter que desenvolver, que ele vai ter que estudar, e aguenta. O mundo é assim, a gente vive num mundo competitivo, o ser humano é competitivo por natureza, isso está no nosso DNA, então, vai sobreviver, quem se adaptar a isso, né. Agora, aqueles tempos áureos de boas bandas, de coisas que eram, marcavam época e tudo mais, creio eu que não vai existir tão cedo, pelo que eu vejo do cenário. Está tudo muito nichado, você tem um público muito grande do rock, você tem um público muito grande do trap, do eletrônico, você tem um público muito grande do funk, carioca, do rap e tudo mais, enfim, independente de gosto, mas existe público para tudo isso e está cada vez mais nichado pela questão do algoritmo das plataformas hoje. Por isso, da importância de você entender como funcionam os algoritmos, né. E decorrente disso daí, o artista consegue se tornar muito relevante dentro de uma bolha muito pequena, mas ele não consegue furar essa bolha, porque daí ele não consegue criar nada que geralmente gere uma relevância como a gente tinha as letras do Renato Russo, do Cazuza, como a gente tinha os arranjos dos Beatles, Van Halle, Led Zeppelin e tudo mais. Creio eu que isso vai demorar para aparecer. A indústria está forçando, tem muitas bandas na gringa boas estourando, mas ainda assim elas conseguem atingir um patamar muito grande e não conseguem furar a bolha. Um exemplo nítico disso é o Greta Van Fleet, que é uma excelente banda, acho muito bacana, mas não consegue furar a bolha, não consegue se expandir. É verdade, é verdade. Clodoaldo, a gente está chegando aqui ao término desse bate-papo, poderíamos ficar horas e horas e horas falando, falar de música e tudo que envolve esse conceito é sempre bom, mas o que eu quero falar para a galera que está nos assistindo é que você é esse cara também que um músico iniciante pode procurar e deve procurar para ser auxiliado, para pegar as dicas e tudo. Eu posso te chamar de um consultor nessa área de music business, correto? Exatamente. Me conta um pouco desse teu trabalho e por que as pessoas devem procurar você para trilhar esse caminho se realmente é isso que a pessoa quer, levar a sua arte para um público cada vez maior. Se ela quer esse sofrimento para a vida dela, a música é ingrata, mas a gente não consegue agarrar. E cada vez mais, parece que cada vez mais. A música cobra um preço muito alto da gente, a música tem uma variedade de nichos de amplitude para você trabalhar infundadas, e você pode adequar ela aos teus sonhos de vida como um todo. Eu, por exemplo, escolhi não estar mais nos grandes palcos para ter minha família, para casar, para ter meus filhos e tudo mais, para viver uma vida sossegada. E ainda assim consigo viver de música e viver bem. Não estou milionário, nem é esse o meu objetivo com a música, mas hoje eu consigo viver e viver muito bem através disso. Então, assim, se a pessoa tem a intenção, hoje o meu trabalho consiste no quê? Em pegar os sonhos dela, entender qual que é o objetivo dela, e transformar isso de uma forma palpável, transformar isso em algo tangível, para que ela consiga realmente entender o caminho das pedras e que não vai ser fácil, de forma nenhuma. Eu nunca vou dizer, ah, beleza, bacana, mesmo que você tenha dinheiro, hoje vai ser um processo meio complicado e um pouco difícil, não vai ser sempre tudo as mil maravilhas. Então, esse tipo de situação que a gente vai trilhar junto, vai desenvolver junto, vai procurar entender quais são os objetivos, as expectativas dela e a competência que ela tem. E a gente atingir esse flow, esse fluxo aí, para que ela consiga produzir isso de uma maneira que gere frutos, que gere resultado. Então, a gente vai fazer todo um acompanhamento, todo um desenvolvimento de marca, de consultoria, de imagem, trabalhar realmente o branding dela, a questão de arranjos musicais, as letras, o que que está dizendo. Tudo isso a gente vai trabalhar, vai desenvolver, para que ela consiga estruturar um trabalho a médio e longo prazo. Música do dia para a noite, meu querido, você vai conseguir hoje algo viral que vai morrer muito rapidamente. Então, assim, existem coisas virais que fluem e tudo mais, mas pode ver que 90% do que é viral acaba se perdendo com o tempo e não consegue se manter no mercado. Então, esse tipo de coisa que a gente vai trabalhar, para que esse viral se acontecer, ótimo, bacana, mas você tem que estar preparado para sustentar isso, para manter isso. Agora, se não acontecer, você também tem que continuar trabalhando, porque tem espaço, dá para trabalhar, dá para viver disso, dá para você conseguir transformar a tua carreira em algo bonito, bacana, que você se orgulhe e viver a tua verdade acima de tudo de uma maneira, assim, calma, tranquila, serena, com os pés no chão, sem se deslumbrar com as coisas e entender. é trabalho, é transpiração e 10% de inspiração. Teus sonhos ficam no travesseiro. Acordou de manhã, bora ralar, bora trabalhar, porque tem muito chão pela frente. Tem um microfone. e a competitividade, assim, é grande, então a pessoa tem que fazer isso, tem que suar, literalmente, porque tem que trabalhar bastante para poder acontecer. E se as pessoas quiserem entrar em contato com você para saber ainda mais sobre esse tema, sobre esse assunto, como é que faz, Clodaldo? Então, tem aqui, opa, desse ladinho aqui, cadê? Ó, meu nome aqui, o meu site, clodaldopaiva.com, tá? Lá, você já consegue falar diretamente comigo através do WhatsApp, tem minhas redes sociais também, quem tiver interesse pode entrar em contato comigo, 24 horas por dia, eu estando acordado, estou respondendo meus alunos, as bandas que eu toco, enfim, estou sempre aí à disposição para todo mundo, clodaldopaiva.com, no Instagram, está lá clodaldopaiva, o meu Instagram, no Facebook também, minha página, clodaldopaiva, então, LinkedIn também, clodaldopaiva, então, tudo certo lá, tem meu canal no YouTube também, que eu não tenho colocado muita coisa, não tenho conseguido parar para produzir vídeos e tudo mais da forma com que eu pretendo, mas tem lá, MR, Mr. Clodaldo Paiva, então, está disponível lá, o pessoal pode me contactar através desses canais, e no meu site tem os links de todas as redes que podem acessar direto no meu WhatsApp, conversa comigo, a gente vai trocar uma ideia, vai desenvolver um trabalho bem bacana e vai orientar da melhor maneira possível para que você possa atingir os seus objetivos na música. Bacana, então é isso, clodaldopaiva.com para você saber mais informações a respeito desse tema da live de hoje, desse assunto que você não tem como fugir, hoje você sendo músico, querendo ter uma carreira, você tem que entender aí dos Paranauê, como a gente fala, da indústria musical, precisa ser bem assessorado, ser bem orientado, e se você não tem ainda um grande empresário para investir em você, se você não tem muito dinheiro para também pagar ali, para você aparecer cada vez mais nas plataformas, procure o Clodoaldo, Caminho das Pedras ali, ele vai te dar, vai te auxiliar, você pode clicar também ali no meu perfil do Instagram do Pitadas do Sal, eu marquei o Clodoaldo, você pode acessar o Instagram dele através da arte de divulgação da live de hoje, se você quiser um caminho mais fácil, clicar direto já ser jogado ali para o perfil do Clodoaldo, depois eu vou deixar o link também aqui na descrição do vídeo, que essa live fica salva, fica salva, e eu peço a todos que assistiram a live hoje, e que vão assistir posteriormente, se não é inscrito no canal, considere-se se inscrever, isso ajuda bastante aqui o trabalho, para o YouTube entender a questão do algoritmo, né Clodoaldo? Que o vídeo é legal, que o papo é legal, para aparecer para mais pessoas interessadas sobre esse assunto, e você deixa seu like também, que eu também vou ficar muito feliz. Clodoaldo, querido, muito obrigado, adorei o bate-papo, eu sei que rende muito mais, a gente marca outras lives daqui para frente com outro recorde, alguma coisa assim, eu estou encerrando a transmissão aqui, me despeço de você offline. Obrigado a todos, aquele abraço, valeu, tchau, tchau. Obrigado.